Fala aí meus amigos investidores da Baby Doge Coin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? Baby Doge despertou aí dos mortos, sabe? Tava lá na casa da... Chegou perto aí da minha entrada pessoal e voltou para os 24. Almaram no lucro mais uma vez da Baby Doge, agora ninguém me para, eu estou imparável! Eu darei Baby Doge, então a gente vai aí na capitalização de mercado de 388 milhões de dólares, volume 72 milhões de dólares e subindo, volume subiu 64%, Baby Doge hoje está em alta de 9.34, vamos ver se ela vai conseguir manter essa alta e aí vai para explodir aquela linha de tendência de baixa, Será que começou o final de mês com a grande alta do mercado de criptomoedas? Será que a Baby Doge vai explodir, vai pegar lá meus 100%? Eu sou o Raul Maro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando pessoal que eu não dou recomendações de compra ou de venda, vamos para mais um dia de batalhas no mercado de criptomoedas. Baby Doge subindo, mercado subindo, Bitcoin tentando subir, vamos buscar uma super alta. Então a gente está aí com o preço da Baby Doge interessantíssimo e eu vou usar o gráfico da Gate, porque para quem viu meu gráfico eu estava preocupado com esse ombro, cabeça a ombro aqui, tá pessoal? Se você está vendo esse setup aqui, é um setup perigosíssimo de reversão de tendência, só que ele deixou um fundo quadruplo aqui, tá? Segurou aqui nessa região, ó. Isso é um bom sinal, porque se a partir de agora conseguir romper o topo dos 30 e... 30, que é a região dos 30, 80, preço explode na alta, deve romper essas dos 35 e buscar uma grande região lá para cima. E aí eu vou esperar ela bater o que? Meus alvos gigantescos aqui de semanal, tá? E aí volta aquela máxima. Será que agora a gente rompe e bate lá nos 40 e pouco? Se bater lá nos 40 e pouco, eu já realizo meu lucro, porque eu já saio com 100% do meu capital investido e vai ficar 1.500 dólares para ver se eu faço 15 mil dólares até o final da out-season, quando cortar um zero. Vai ficar lindo. Tá tudo bem, vamos seguir o baile. Tá na Binance, eu acredito, em uma grande aceleração para o final do ano. Os holders, os 1.800.000 holders estão esperando aí para realizar todos esses lucros de todos esses anos. A gente tem um semanal que já vai fechar, diferente do semanal que eu esperava, negativo, vai fechar no positivo. Se a próxima semana abrir rompendo, talvez a gente venha aqui para uma grande alta, tá? Então, eu acredito que o preço da Baby Doge deve acelerar com essa nova alta que está se formando. Se tudo der certo, nós vamos ganhar bastante dinheiro com a Baby Doge. Então, preparem-se, meus amigos investidores, que uma alta de médio e curto prazo está se formando. Talvez seja um final de ano extremamente interessante para o comprador de Baby Doge ganhar aí uma boa grana, tá? Então, para você que apostou na Baby Doge, vamos acelerar na alta e botar muito dinheiro no bolso. Você que está aí esperando a Baby Doge explodir na alta, acumulou, vai para o gráfico diário. Então, acompanha aí como ela vai se comportar, gostaria muito de ver ela fechar aqui, ó, na média móvel de 50, no 25,90. Por quê? Porque se ela fechar aqui o próximo dia abrir rompendo muito rápido, a gente vai ter aceleração de preço, tá? E aí, ignoraria a média móvel de 50 e entraria uma forte alta no mercado para a Baby Doge. É isso que eu quero ver, pessoal. Eu quero ver o preço acelerando, revertendo. O padrão aqui está muito difícil de se trabalhar, um padrão dificílimo de se trabalhar, ó, esse padrão, a casinha da vovó aí, tá? Mas a gente vai tentando pegar o fluxo. A tendência aqui é de alta, preço acima das médias, acima do 28, é de forte alta. Se romper os 30, então, vai embora. Vamos ver como ela vai se comportar quando chegar aqui nessa linha de tendência de baixa e se rompe de uma vez e a gente vai embora. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!